Olá, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas, é nóis, tem bicho, não, não se assustem, não se assustem, não se assustem, não, não se assustem, vim ler um comentário aqui e responder um comentário. Deixa eu ir lendo logo, diz porque você tá com esse capacete, eu cheguei agora há pouco, não quis nem tirar o capacete, vim logo aqui resolver o bafum, é, é. Então, as almas cebosas estão de novo aqui, elas nunca deixaram de ficar tentando depreciar, hostilizar, e agora que eu comecei a nova campanha pra adquirir materiais pra minha construção, é, é, as almas cebosas ficam doidas, é como se tivesse mexido na, como se tivesse mexido no covil de abelha, existe covil de abelha? Existe, existe, eu criei agora, no covil de abelha, já ficam tudo ouriçada. Eu cheguei agora mesmo, vou enviar, já, 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 já estarei enviando esse vídeo. Vamos de like logo aí pra pedindo, então deixa eu ler aqui o comentário, talvez eu leia mais de um, tá, tem vários, mas talvez eu leia mais de um aqui pra você. Então a pessoa diz assim, pedinte. Essas almas cebosas, negras, cês são tão patéticas, essas mulheres são tão patéticas, pedinte, com letra maiúscula, é nóis, tem bicho não, doido. Continue botando as letras grama de maiúscula, porque além de eu ser analfabeta, agora eu tô meio ruim da vista, entendeu? Eu tô meio ruim das ossas, minhas ossas não tão funcionando direito, eu não tô enxergando como deveria. Voltando, pedinte. Mas eu sei não, viu? Interessante, essas palhaças eróticas, elas ficam me chamando de pedinte como se esse não fosse realmente o meu nome e como se eu me ofendesse. Eu sou pedinte, doido, eu sou pedinte mesmo, tem bicho não, viu? Eu sou pedinte, é isso mesmo, é sapiguinho. Bande otário eu botando. Então a pessoa diz, pedinte, com letra maiúscula, tá aí. E aí botou aquele ponto assim, como é o nome desse ponto? Um pauzinho, um toquinho embaixo. A minha filha, ela é alfabetizada. Meu filho também é alfabetizada, eles deveriam, eles sabem. Deixem aí a bacia dizendo como é o nome desse ponto, ele tem assim, um pauzinho assim e um pinguinho embaixo. Não é aquela cobrinha não, voltando. Então ela botou esse ponto assim, pedinte aí. Pedinte, tenha vergonha na sua cara. Hã? Hã? O diabo é vergonha na cara? O que é vergonha na cara? Negra, alguém, por favor, please. Encontramos Einstein. Ela tá dizendo algo, uma das sete maravilhas do mundo, mandando eu ter vergonha na cara. Deixem a bacia dizendo. O significado, a descrição, a definição de vergonha na cara. Mas, com certeza, sim, eu sou desprovida de vergonha na cara, tá? A sua cara não arde? Arde, arde. 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 Quando eu termino até de capacete, eu não consigo ficar olhando pra cá. Eu fico me olhando. Linda. 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 Fito solar, porque o capacete é diabo, aí fica, coisou o fito solar. Voltando. Linda. Despertando paixões, que linda. Voltando aí, que era, sei lá, tava mandando todo mundo se lascar, não, era o quê? Sim, a sua cara não arde? Não, minha cara não arde. Arde, sim. Minha cara arde muito quando eu vou lá pra serra trabalhar igual um jumento com meu marido. Aí, arde, porque tem uma pele sensível. Então, lá na serra, pra lá trabalhar, roçar, arrancar os matos, fazer concreto. Coisa que você deveria estar fazendo, ao invés de ficar cuidando da minha goiaba. Não, porque essas palhaças eróticas, amor, cebola, só querem cuidar da minha vida. Não ficam cuidando da vida. Vão cuidar da vida de vocês, negrada. Voltando. A sua cara não arde? Então, respondi, né? Ela escreveu um pergaminho, mas eu tô amenizando. Por que tem paciência nem pra dar um peito na esquina? Eu ficar lendo essa palhaça? Por favor. Então, a minha cara só arde nesse momento, tá? Mas, em termos de vergonha, não. Eu não tenho vergonha. Você não tem vergonha? Não, não tem. Eu sou literalmente, querido, desprovida de vergonha. Não tenho vergonha na cara. Nunca tive. Jamais terei. Sou literalmente descarada. É isso. Sou descarada ao extremo. Não tem vergonha, não. Não tem. E desprezaria se eu tivesse. Eu me livre de vergonha na cara. Tu é toia. Me impediria de fazer aquilo que eu quero. Do jeito que acontece com a maioria da humanidade. A maioria das pessoas não fazem aquilo que desejam, porque o outro irá julgá-las. Irá subjulgá-las. Sim, com certeza. Escondidinho, todo mundo faz tudo. Mas, se for na frente do outro, literalmente, sabe? Na cara do outro faz não. Porque tem medo do julgo do outro. Vivem à margem do outro. Já eu não. Estou nem aí. Estou obrando. Eu faço tudo o que eu quero. Não me preocupo com o que o outro dirá. Não disse. Jamais. Nunca me preocupei. Jamais me preocuparei. Quando eu era uma criança indefesa, eu já não me preocupava. Imagina agora, quando eu sou uma cabra verra. Cheia de dentes. As langã encostando no chão. Caindo. Estou não preocupada com nada. Estou obrando. Você é doida, não? Então, ela disse. Você não tem vergonha na cara? Já disse que não tenho vergonha. Por que vocês insistem em perguntar se eu tenho vergonha na cara? Vocês acham que uma pessoa como eu teria vergonha na cara depois de toda a miséria que eu já fiz? Está tudo aí exposto que tem vergonha na cara? Não existe negócio de vergonha aqui não, né? Vocês que deveriam se envergonhar e me fazer essa pergunta capriciola. Isso é um insulto. É um insulto a minha pessoa ficar fazendo essa pergunta. Se vocês apreciarem, eu sempre virei com uma máscara diferente. Descei abaixo aí dizendo o que vocês acharam do meu cupacete. O cupacete lindo, né? Voltando. Eu não vim falar da minha beleza que é notória, né? Voltando então. Não tenho vergonha. Minha cara arde às vezes. E sou pedinte. Está respondendo ela aí. Gente. Ela botou uns tracinhos assim que eu não sei o que quer dizer. Está bem. Estou obrando. Gente. Não ajudem essa pedinte. Indignada. Eu não vou mostrar o comentário aqui porque as novas regras do YouTube é uma putaria. É pior que deveria agir outro. Então. Gente. Não ajudem essa pedinte. Ela tem uma vida boa. Eu conheço essa pedinte. Sério. O Elê. Ai, para, mulher. Eu vou ter um ataque no coração. Não tem jeito dela. Para, mas. Mas eu para, mas. Eu conheço essa pedinte. Ela tem uma vida boa. Ela não precisa de ajuda. O que é que eu tenho a ver com isso? Vai se lascar. Fularagem agora. Eu não consigo rede social de ninguém. Não. Não é. Isso é doido. Que paciente tem para dar um peito nisso. Que não vou seguir rede social de ninguém. Mas eu vejo o Beto. O povo que eu conheço. As pessoas que eu conheço. Que seguem o povo aí. Dizendo que gente rica fazendo vaquinha. E porque eu que sou fudida. Eu não posso fazer. Muita putaria. O povo rico faz vaquinha. Vacona. E eu que sou fudida. Eu não posso fazer vaquinha. É muita fuleiragem. O negócio desse. Mas. Então essa pedinte. Não. Confesse pedinte. Eu vou lá. Por fim. Confesse. Se o vídeo estiver muito lá. Que eu venho lendo o resto. Confesse pedinte. Você tem uma vida boa. Não precisa de dinheiro. Tem casa alugada. O bicho é para mentir. Não. Mas agora. Agora foi golpe baixo. Eu lembro de uma pessoa. Uma pessoa que ficava dizendo. Que eu tenho casa alugada. Era feinha. Feinha. Ficava dizendo. Que eu tenho casa alugada. Mas é mentira. Negra. Eu não estou dizendo. Que esse comentário aqui. Ser da feia ou não. Eu estou só dizendo. Que ela. Quando eu vivia no diabo das polêmicas. Saravá meu pai. Nunca mais. O do Bilá. Ela. Ela. Prefiro que o meu canal fique assim. Eu não falo da Sombra da Morte. Que fazia mais polêmico. Não diz. Por que? Eu até. Detesto ir no canal do outro. Ver a miséria que o outro está fazendo. Depois falar. Esse respeito. A igreja nessa. Voltando. Então. O que é que você está dizendo? Sim. Ela que ficava dizendo. Que eu tenho casa alugada. Mas mentira. Eu mentira. Eu não tenho nenhuma casa alugada. A minha casa que eu tenho. Nem minha é. Do agiota. Eu moro aqui de favor. É isso. Não tenho nada. Não tenho nem merda. Não tenho nada. Entendeu? E especialmente casa alugada. Eu não tenho nem casa alugada. Nem desalugada. Nem próprio. Eu moro de favor. Que o povo me deixa aqui de favor. Entendeu? E não tenho nada. Tudo mentira. Então. E a respeito dela dizer. Você confesse. Pedir que você tem uma vida boa. Claro que eu tenho uma vida boa. Você vai retardar, né? Que bura. Zero para ela. Caraca. Eu tenho uma vida boa. Você acha que eu iria vir. Ter a oportunidade de vir aqui no mundo. Viver. E ter uma vida ruim. Minha amiga. Eu trabalhei com um jumento. Acho que eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. É. Deixa o like. É nóis. Beijo. Se puder. Deixa um valeu demais aí. Tá? E melhor. Deixa um pix. Para ajudar a Giza. Giza. Sanderlainhacena.roberro.comnegrado. Me ajudem na vatinha que eu estou fazendo. Para comprar areia, cimento e arisco. Para a minha construção. Carrada trucada. É 800 e 850. Uma a 800. Outra a 850. E o saco de cimento. 41 reais e 600 centavos. Quem quiser ajudar. Deixa aí. Que é nóis. Muito obrigada. Eu farei a segunda parte agora. Deixa o like. Eu farei a segunda parte.